Anjo de cabelos negros Foi o que eu pensei Um corpo lindo, deslumbrante, beleza sem fim Se existe algum defeito eu ainda nem vi Nas meninas os meus olhos se apaixonaram por ti Deixa só eu te tocar pra ver se é verdade Linda igual você, sura eu nunca vi Pela cidade você parece um sonho Mas ainda aqui você não há nada Quando eu te vi pensei Meu Deus um anjo na balada Pra me amar de madrugada Acústico Maurício Lima Um corpo lindo, deslumbrante, beleza sem fim Se existe algum defeito eu ainda nem vi Nas meninas os meus olhos se apaixonaram por ti Deixa só eu te tocar pra ver se é verdade Tão linda igual você, eu nunca vi Pela cidade você parece um sonho Mas ainda aqui você não há nada Quando eu te vi pensei Meu Deus um anjo Na balada Pra me amar de madrugada Pra me amar de madrugada